Fala pessoal aqui quem fala é a Olímpia e você está no LP Gameplay e se liga só galera com mais um vídeo aqui de Last Day conferindo aí a senha do Bunker Alpha do dia de hoje Então né meu amigo bora lá né eu nem ia fazer o vídeo da senha hoje mas como me pediram aí eu vou fazer em se liga só a senha de hoje é a seguinte 40719 galera se liga só Beleza 4719 se liga só e o Bunker Alpha aí abriu hoje eu vou invadir o Bunker Alpha galera eles nerfaram aí as torretas agora vai estar GG agora vai estar de buenas né Vamos nessa aí né filhote invadir o Bunker Alpha provavelmente amanhã galera vai sair um vídeo tá eu invadir o Bunker Alpha eu nem invadi o Bunker Alpha ainda galera Porque eu não tô jogando muito assim Last Day e tipo vocês sabem né que as torretas você precisa pelo menos de uma M16 pra você conseguir destruir ela né então Só tem uma M16 e a minha tá mais ou menos em 40% ela ela não tá nem na metade a minha M16 aí o que acontece se eu fosse lá no Bunker eu ia morrer pra torreta né Que a torreta ela demora pra morrer mas como que agora nerfaram ela eu acredito que a minha M16 vai dar conta do recado e eu também né galera eu tenho que ser level que level alto né Porque o que acontece a gente pelo menos precisa fazer essa armadura aqui ó você liga só ó fazer a armadura militar galera pelo menos a bota nem precisa porque a bota Ela é o que acontece ela só te dá velocidade até onde eu sei né A gente precisa do que a gente precisa do boné do colete e também das grevas galera aí com isso a gente vai conseguir invadir o Bunker né meu Porque muita gente morre do Bunker por causa disso galera vocês precisam ter pelo menos um set completo Lógico a bota não é necessário porque a bota só aumenta a velocidade só que o que acontece você precisa ter um set militar pelo menos né Porque senão e pelo menos o que um racha cuca né tem que ter assim galera porque por isso que muita gente tá morrendo no Bunker Alpha por causa disso né Você precisa ter uma armadura boa galera porque lá você vai tomar muito dano né Então muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou